Um momento de descontração para os advogados, com muita comida típica, forrozinho, touro mecânico e a alegria em encontrar companheiros da profissão e esquecer um pouco da rotina corrida. A festa junina é tradicional do Nordeste. No Piauí não seria diferente. E a OAB vem realizando tradicionalmente a sua festa no seu clube, oferecendo esse espaço com atrações, com animações, com quadrilha, para que os advogados possam, saindo da rotina dos fóruns, dos tribunais, possam se confraternizar, possam se divertir. Afinal de contas, o lazer também faz parte do que a OAB, do que a CAAP pretendem proporcionar aos advogados. Ao som da banda Xenhenhen, Ivaldo e Felipe, os advogados arriscavam um passinho. Para eles, a confraternização com a classe é de muita importância. É o momento em que os advogados saem daquele empate direto, no cotidiano, junto aos fóruns, aos tribunais, fazendo suas sustentações orais, suas defesas, para se confraternizar, para estreitar os laços e fortalecer as amizades. É uma festa grande. Nós, advogados, nos sentimos felizes com esse tipo de evento. Hoje, estamos aqui comemorando o São João e também o dia do advogado e da advogada trabalhista. É uma festa para relaxar. O momento é de descontração, é de divertimento.